Quem sabe você aí no chat não ajuda a montar esse programa junto com a gente, hein? Rômulo, para quem ainda não se ambientou nesse novo formato que o literata está tomando, conta aí para o pessoal qual é a pegada. Três Amigas abriu um bar para falar de games, com a presença de uma amiga inseparável, que é o Tony Garcia, a Pri Suicum, a Carla Stephanie e a Neuda Teixeira vão falar sobre tudo o que está acontecendo na semana no universo de games e também vão trazer um produtor índio, alguém nacional para poder falar do seu trabalho, mostrar o quão aquecido a gente está em produção de games. A vida de um produtor índio, na verdade, é muito parecida com a vida de um autor, né? E aí a gente pode ver esse paralelo acontecendo ali. É a minha vez de falar Quantas vezes tentei me encaixar, quanto tempo procurei achar As prateleiras de algum lugar, demorou para poder me encontrar Procurei em lojas e revistas, nunca fui uma garota capricho Demorou para notar que eu existo, mas sem meu valor, sou luxo não lixo Luxo não bicho Mas senta, baby, se concentra, porque agora é minha vez de falar Na terça-feira, se você parar por aqui, você vai encontrar uma mesa de RPG recheada com histórias fantásticas, Os autores, os criadores de cenários são os narradores da mesa, que faz total diferença no fim das contas, né? Imagina você jogar uma partida de RPG com o Tolkien, jogar uma partida de Senhor dos Anéis com o Tolkien, ou então jogar ali no cenário de Westeros, né? Jogar ali no Game of Thrones com o George Amarty, né? Então você tem a oportunidade de jogar com o criador dos cenários, quando você senta a mesa e joga com R. Mendonça em Yaman E quando você joga com Jefferson Neves em Beringard Yaman é um mundo louco e fantástico, pontilhado por inúmeras ilhas voadoras E habitado por elfos, anões, gnomos e goblins extraterrestres Raças distintas que se misturam, dividem território ou saem no aço Um mundo onde existem reinos, cidades-estado e povoados com seus governos leais ou corruptos Não raro os dois Sabe como é? Nem tudo são rosas E aí, hoje aqui é um dia que a gente tem pra fazer um encontro de cultura, né? Eu e Tati estamos aqui com a missão árdua de falar de cultura com vocês Mas o que é cultura afinal, Tati? O que a galera pode esperar de um papo de cultura? Um pouco de tudo que ela vivencia nesse mundo, nesse Brasil? E como a gente enxerga esse cenário E é por isso que é tão importante a participação de vocês De todos vocês que ouvem a gente, que acompanham a gente Pra gente ter realmente uma conversa, um bate-papo Sabe aquela conversa de boteco? Que a gente joga a conversa fora e no meio acaba saindo muita coisa legal? É mais ou menos nessa pegada Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri